Olá, pessoas! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a série Falcão e Soldado Invernal, que é a nova série do MCU, a nova série da Marvel, para o Disney+. Lembrando que aqui no canal tem uma playlist tanto para o Disney+, como uma playlist para a Marvel, e todos os meus vídeos que eu falo sobre esses assuntos estão nessa playlist. Inclusive, eu fiz cobertura semanal aí, falando sobre todos os episódios da série WandaVision. Eu fiz análise de episódio por episódio. Então, se você ainda não conferiu essa análise, corre lá nessas duas playlists, que eu vou deixá-las aqui embaixo na caixa de descrição para vocês irem lá conferir. E se inscreve no canal, clica no sininho para não perder nada por aqui. Eu estou sempre trazendo novidades de séries e filmes aqui para o canal. Aqui a gente faz análise de conteúdo, cria teorias e muito mais. E me segue também lá no Instagram, que por lá eu estou compartilhando tudo com vocês em tempo real. E antes de começar a falar aí sobre esse primeiro episódio de Falcão e Soldado Invernal, eu gostaria de saber de vocês se vocês querem análise semanal aqui no canal dessa série também, assim como eu fiz de WandaVision. Então já deixa aqui embaixo o comentário de vocês me contando isso, porque eu ainda não decidi como é que eu vou fazer a cobertura dessa série aqui no canal. Então, se vocês quiserem análises semanais, me conta aqui embaixo para eu saber e para eu já me planejar também. Então, agora falando sobre Falcão e Soldado Invernal, a série já começa aí com uma sequência de ação. E isso já nos mostra que a gente vai ter muitas cenas de ação ao longo da série. Esse primeiro episódio já dá aí o tom de Falcão e Soldado Invernal, que parece que vai ser uma mescla entre ação e humor, mas também com dramas pessoais. A série traz um tom dramático, que inclusive eu realmente não esperava. Pelos trailers a gente viu que iria ter muita ação, iria ter muito humor, mas esse tom mais dramático, esse aprofundamento mesmo nos dramas pessoais desses dois personagens era algo que eu não esperava, principalmente para um primeiro episódio. E, além disso, a série também nos indicou aí nesse primeiro episódio que vai trabalhar com temas bastante atuais, como, por exemplo, o racismo. A gente já teve aí um pouco disso falado em uma das cenas do primeiro episódio e eu acredito que isso vai ser mais explorado ao longo da série. Achei também que o tom da série é muito próximo ali ao tom dos filmes do Capitão América. Acho que isso não é nenhuma surpresa, porque, afinal, um dos personagens principais é justamente quem vai aí provavelmente assumir ao final da série o manto do Capitão América. Então, a gente vê muito essa inspiração, principalmente em Capitão América e Soldado Invernal, que, inclusive, é um dos meus filmes preferidos da Marvel. Então, eu realmente estou bastante feliz com essa escolha da série. Inclusive, esse primeiro episódio já deixa bastante claro que vai trabalhar muito com essa questão aí do legado do Capitão América. O herói deixou aí um lugar vazio depois de Vingadores Ultimato e esse lugar, ele vai ser ocupado de alguma forma. Inclusive, a gente vê no final do episódio o governo apresentando o novo Capitão América. Então, essa série, ela se situa alguns meses após o estalo do Hulk, que trouxe aí todo mundo de volta. Então, todos que tinham sumido aí com o blip do Thanos, eles voltaram em Vingadores Ultimato. E aí, essa série, ela vai trabalhar um pouco sobre como que o mundo está aí se readaptando a essa nova realidade depois de ter vivido esses cinco anos com metade da população mundial a menos. E assim como a vida de todo mundo, a vida dos nossos protagonistas também está aí sofrendo uma adaptação. Os dois tinham sumido, né, lá em Guerra Infinita. E aí, eles voltaram. E agora, eles também estão se ajustando a esse novo mundo. Mas, enfim, o que a gente viu foi que, enquanto o Sam, ele está ali lidando com questões pessoais e familiares, e também com todo o peso de ter recebido o escudo do Capitão América, que ele já entregou para o governo, ele não quis ficar com o escudo, O Bucky, ele está lidando com traumas do passado e com a culpa de suas ações de quando ele estava lá sob o comando da Hydra. Inclusive, eu amei que ele está ali fazendo terapia. A Marvel está aí com essa pegada de falar um pouco sobre saúde mental. Inclusive, o tema de perdas que a gente viu de uma forma bem intensa lá em Vandavision, quando a série trabalhou ali o luto da personagem, acredito que a gente vai ver também aqui em Falcão e Soldado Invernal, porém, sob uma outra perspectiva. Mas, então, a gente descobre que o Sam, ele abriu mão ali do escudo que o Capitão América deixou para ele. Como a gente viu, o governo também não parece muito interessado em que o Sam assuma esse manto do Capitão América. Acredito que a gente vai ver também sendo aí explorada essa cena política. Toda essa questão das instituições já era algo bastante explorado nos filmes do Capitão América, mas acredito que aqui vai ser ainda mais. E aí, então, eu acredito que, de um lado, a gente vai ter toda essa perspectiva política e essa discussão sobre legados, sobre um símbolo nacional. Enquanto, do outro lado, a gente vai ter os Flag Smashers, que, na série, é uma organização que quer o mundo ali do jeito que ele era durante o Bleep. Ou seja, durante aqueles cinco anos que metade da população mundial sumiu. E aí, não tinham fronteiras, não tinham países. Essa é uma discussão que eu acho que vai ser muito interessante, vai trazer muita complexidade para a série. E, pelo jeito, pelo que a gente viu ali naquela cena, onde essa organização, os participantes dessa organização aparecem, parece ter pessoas com o soro do super soldado ali. E para terminar as minhas primeiras impressões sobre Falcão e Soldado Invernal, eu preciso falar do Torres. Gente, sério, tudo pra mim. Já é meu personagem preferido da série. E, olha, atenção no Torres. Atenção. Ah, eu não posso esquecer também de falar sobre a parte técnica, que tá sensacional. Gente, sério, parece um filme. É uma qualidade absurda. Inclusive, não só a qualidade de imagem, de som, enfim, mixagem de som. Nem só isso, mas o roteiro também tá muito certeiro, tá impecável. Eu curti muito esse primeiro episódio. Eu acho que ele deixou o setup aí prontinho. Tem muita coisa interessante, tem muito tema interessante, muita coisa relevante a ser trabalhada durante toda essa série. Acho que ela é super promissora. E eu estou bem animada para os próximos episódios. Infelizmente, serão só seis, mas tudo bem. Tô ansiosa também pra saber como que a série vai se ligar aí ao restante do MCU. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clica no curtir aqui embaixo. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra ficar sabendo assim que sair vídeo novo. E deixa também aqui embaixo nos comentários o que você achou de Falcão e Soldado Invernal desse primeiro episódio. E o que você espera para o restante da série. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho